E nos nossos bons conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a importância de São José nos tempos atuais, principalmente para os homens e pais. E para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos receber no nosso programa o Sebastião de França, ele que tem o pai adotivo de Jesus como exemplo. Sebastião, seja bem-vindo ao programa em tuas mãos. Muito obrigado, Joyce. Como os ensinamentos de São José devem ser exemplos de paternidade para as famílias atuais? Bem, Joyce, o exemplo de paternidade de São José deve ser levado quando São José, ele aceita a gravidez de Nossa Senhora, sem questionar e apoia totalmente, porque ele foi escolhido como pai adotivo do Filho de Deus. E assim ele se faz presente, desde o nascimento, procurando um local para que Nossa Senhora pudesse ter Jesus com segurança. E durante todo o acompanhamento, quando ele fugiu para o Egito para salvar a vida do menino Jesus e também ensinando ao próprio Jesus uma profissão. Então, o exemplo de São José, esse exemplo do acompanhamento de paternidade, está presente na vida do Filho, em todas as situações. Eu acho que é um grande exemplo, é um grande ensinamento que São José dá para as famílias hoje, para nós pais, que estamos vivendo nesse mundo atual, na nossa realidade atual. Quais passos se devem tomar para termos obediência a Deus, assim como teve o Esposo de Maria? O primeiro passo, como São José fez, é a oração. Quando ele soube que Nossa Senhora estava grávida, que não era filho dele, ele não aceitou de imediato, mas ele orou a Deus e em sonho Deus revelou. Então, o primeiro passo, oração. O segundo passo, obediência a Deus, porque o que Deus falou, ele obedeceu. E o terceiro passo é a coragem de seguir, a coragem de enfrentar dificuldades. Ele não teve medo de enfrentar dificuldades. Então, é ter essa coragem, buscar essa fortaleza em Deus. Seria o ensinamento dos dias atuais de São José. Como nós, cristãos, devemos enxergar São José na nossa fé? Nós devemos enxergar como um dos grandes santos da igreja. Porque nós sabemos que existem dois grandes santos na igreja. Nossa Senhora, que foi escolhida como mãe de Jesus, e São José, que foi escolhido como pai adotivo. Então, São José ocupa o patamar de um grande santo na igreja. Tanto é que, no ano de 1870, o Papa Pio IX instaurou como ele patrono da nossa igreja. E, nos dias atuais, em 2021, o Papa Francisco promulgou como o ano de São José. Então, ele tem a sua importância para a igreja e, por que para não, para nós cristãos. Então, é um santo muito importante para nós. E, para finalizarmos, eu gostaria que o senhor desse um conselho para a gente de como seguirmos o modelo de José nos tempos atuais. Joyce, eu acredito que o conselho, até mesmo como exemplo de pai, eu sou pai de um jovem rapaz de 25 anos, e eu sempre me espelhei muito no papel e na pessoa de São José dentro da Sagrada Família. Jesus, Maria e José é o modelo de família perfeito. E, na minha paróquia, na minha comunidade, no meu movimento, no qual eu faço parte, a gente sempre trabalhou com família, acompanhando famílias. E eu sempre tive, em São José, esse modelo de pai. Esse modelo de pai amoroso, esse modelo de pai justo, que é uma das grandes qualidades de São José, a justiça. Então, o grande exemplo que São José hoje tem para nós, como esse patrono das famílias, como esse modelo de pai adotivo de Jesus, esse cuidado, esse zelo pela família, em todas as dimensões, não só na dimensão da fé, mas se a gente for ver a vida de São José para com Jesus, era um cuidado muito especial. Tanto é que São José também, ele é conhecido como o santo da boa morte, porque foi acompanhado na sua morte por Maria e por Jesus. Então, a gente percebe que a presença de José na vida de Jesus, e de Jesus na vida de José, foi durante toda a sua vida. Então, isso é um grande exemplo para nós na atualidade. Se nós nos espelharmos em José, nesta caminhada de salvação, não tem como errar. Então, Sebastião, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer recebê-lo. Por nada, para mim foi um grande prazer estar participando deste momento. Obrigado.